Então eu vou ensinar vocês a como fazer um operador lógico com o método de retorno. Então vamos apagar aqui essas funções. Vamos declarar aqui três boos chamada condicionante A, condicionante B e todas verdadeiras. Então vamos iniciar aqui o nosso operador lógico. Vamos dar o nome de verdade absoluta. Vamos passar as duas boas aqui, cond 1, não, cond A, cond B. Então se cond A for igual a true e cond B for também igual a true. E então return return true. Se não return false. Então vamos abrir aqui a voice start porque nós vamos chamá-lo no início. Vamos falar que nossa todas verdadeiras será igual a verdade absoluta. Vamos passar os parâmetros aqui, o condicionante A e o condicionante B. Beleza? Vamos terminar aqui. E agora vamos ali executar o código. Vamos... Espero em um unit salvar o código. Ok. Então vamos marcar o condicionante A apenas e vamos dar um play. Esse aqui é um código básico. E depois depois podemos aprofundá-lo mais. Mas apenas é o início. Nada, nada aconteceu, tá? Então se nós iniciarmos com ambos os verdadeiros. Ou todas as verdades que é uma B, que é verdade ou falsa também. Ela tornará verdadeira. Para mais aulas tem um curso aí no link abaixo. Apenas 49 reais. Parcelado em até 10 vezes no curso Você Designer na plataforma Hotmart.